Boa Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Recentemente o Santos recebeu uma proposta no valor de R$ 85 milhões pelo Ângelo. Apesar da quantia ser alta, conforme infurações apuradas pela equipe de reportagem do site A Tribuna, o Santos não trabalha com esses valores e essa quantia está bem abaixo do valor que a diretoria do Peixe quer para negociar o jovem atacante. O jovem atacante é tido como um grande talento do futebol brasileiro. A joia de apenas 18 anos está no radar de gigantes da Europa como Milan, Barcelona, Newcastle e também recebeu sondagens do Real Madrid. Porém, segundo informações do site A Tribuna, para vender o jovem atacante, o Santos quer receber a quantia de 42 milhões de euros. Cerca de R$ 240 milhões na cotação atual. E na sua opinião, torcedor do Peixão, por R$ 240 milhões, vale a pena o Santos negociar o Ângelo agora? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.